Olá pessoal, estou mostrando aqui que eu comprei esse perfume em vez de 4 esses dias primeiro veio esse aqui ó, este, depois veio este, depois veio este aqui ó e agora há pouco veio esse, mas estou mostrando os frascos e mostrando as embalagens esse daqui veio, como eu disse, cada um veio em um dia diferente eu comprei os 4 quase juntos, mas cada um veio em um dia diferente tem uns que é mais forte, outros é mais fraco esse aqui ele é bem mais forte, tem um, ele fixa forte, mas é um cheiro bem forte mesmo ele demora algum tempo, só que esse aqui eu ainda não testei, esse aqui eu já testei isso aqui é, ele tem um cheiro meio suave né, não é madeirado, mas é bom ele e aqui é os outros perfumes que eu tenho, tem esse aqui, o Cuba Gut Absoluto, tem esse aqui que é o olha aqui, tem esse aqui que é o caraque aéreo, tem esse aqui, o caraque Plus opa pera ai, tem esse aqui que é o, não é o tradicional é normal esse é o tabu, o flores, e tem isso aqui que é o... é o da natura essencial e hoje amadeirado muito bom então é mais que o meu favorito mais né de todos esse aqui também que é muito bom e fixa bem e aí eu e o preço ele é bem suave o preço barato é bom os que mais valente muito bom aqui é despichar e esse aqui também é bom sim mas só que ela de você pôr o dedo e isso aqui é bem se vê de plástico mas só que o senhor natura ele é bem amadeirado e bem forte ele demora bastante tempo também na roupa é bom agora isso aqui é mais fraquinho isso aqui ó esse é mais fraquinho bem fraquinho é isso aí gente e aí tô mostrando esse e aqueles lá que eu mostrei acho que chegou esses dias é isso aí inscreve no canal tamo junto é nóis valeu